Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é Carinho via Correio, da minha amiga linda Michele Gomes, do canal Diário da Valentina. Tenho a dizer, Michele, muito obrigada por ter enviado o Carinho via Correio. Eu vou ver se eu deixo o link do canal dela aqui na descrição do vídeo e o Carinho via Correio que eu fiz com ela. Eu quero agradecer demais, só tenho a agradecer ao YouTube por estar me dando amigas, amizades que eu vou levar para a vida toda. O YouTube com certeza está sendo um aprendizado na minha vida e o YouTube só está tendo a somar. Claro que às vezes tem algumas coisas que acontecem, mas a gente resolve tudo e é isso, gente. Ela me mandou uma caixinha, tá? E eu vou abrir aqui com vocês, junto com vocês, eu ainda não abri. E eu vou abrir que eu quero me surpreender aqui junto com vocês, tá? Eu estou com uma faca aqui na mão que eu vou abrir com a faca, tá? Tá? Enfim, gente, consegui abrir aqui, tá? Uau! Amiga, eu sou doida! Ela me mandou três lencinhos da Cotton. Eu falei que eu queria a coleção dos lencinhos e ela me mandou os três, gente. Amiga, você é doida. Eu não sabia que você ia mandar os três. Amiga, obrigada, viu? Meu Deus do céu! Estou encantada. Então, ela me mandou a coleção do Cotton. Cotton Baby. Eu falei que eu queria muito testar isso daqui, essa marquinha desse lenço. Ela me mandou fralda da Hipopó Baby, que eu nunca usei na Heloísa. Vou usar e vou fazer resenha. Ela me mandou fralda da Personal também, que eu nunca usei, mas aqui em Cuiabá tem. Eu vou testar, vou fazer resenha se eu gostar dela. Vou comprar com certeza. Gente, ela me mandou também uma pomada da Xuxinha, que eu queria muito testar, né, Heloísa? Ela me mandou... Olha! Amiga, você é doida. Eu não sabia que você mandou esse daqui também. Ela me mandou um creme com traçaduras da Flora, neném da... Nossa, amiga! Obrigada, hein, eu e a Heloísa. Vamos estar bem abastecidas. Mandou uns rabicózinhos pra Helo. Amei, amei, amei. Mandou um sabonete pra Heloísa. Mandou um batom pra mim, ó. Amei a cor do batom também, ó. Olha, eu vou botar bastante batom aí. Ela me mandou shampoo e condicionador da Flora Kids. Olha, obrigada. Tô adorando usar ultimamente shampoo, que é 3 em 1. Não é, Heloísa? Me mandou essa lavanda da Flora Neném. Olha! Me mandou... Ai, esse daqui foi do aniversário da Valentina. O termo do aniversário da Valentina foi da Branca de Neve. Ela me mandou um chaveiro. Vou pôr na minha bolsa, viu, amiga? Ah, ela me mandou umas piadas aqui de cearense. Meu marido vai adorá-la, isso daqui. Ah, ela falou que ia mandar um creme de pentear pra Heloísa da Tonhoiói da Natura Nature. E aí a Heloísa tá precisando. Chegou uma boa hora que o dela já tá acabando, os abristratos. Amei. Aí ela mandou umas coisinhas pra mim também. Mais coisinhas pra mim. Me mandou um desodorante. Olha, amiga, tô precisando, viu? Tava precisando mesmo. Amei. Ela me mandou esse sabonete da Jiquiti. Adoro sabonete. Eu amo sabonete. Ah, ela sabe que eu adoro esmalte. Porque eu tenho um monte de esmalte. Ela me mandou esmalte também. Nossa, que cor bonita essa daqui. Com certeza eu vou passar nas minhas unhas. E me mandou uma amostra da Hipopó. Mais uma fraldinha da Hipopó, baby. Adorei tudo. Vocês são doidas. Vocês são muito doidas. Vocês mandou os lenços tudinho que eu queria testar. Gente, eu tô encantada. Então é isso, gente. O nosso videozinho de Carinho Via Correio, tá? Eu vou ver se eu deixo o link do canal da Michelle Gomes, canal diário da Valentina, aqui no box de informação. Quem quiser ir lá conferir o canal dela, corre lá e se inscreva. Vou deixar o link, o vídeo que ela fez do Carinho Via Correio comigo. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer. Tô muito feliz pelos carinhos aí que eu recebi hoje, essa semana. Um super beijo pra todo mundo. Ah, não esquece de dar o like e se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Tchau! Tchau!